Olá pessoal, eu sou a professora Elisiane e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Língua Brasileira de Sinais, Libras, certo? Tem uma questão assim, por que eu preciso estudar Libras no curso de graduação? Bem, desde 2005 o decreto 5626 cria uma obrigatoriedade da disciplina de Libras na grade curricular dos cursos de formação de professores, então a Libras está nos cursos de magistério, de fonodiologia e nos de licenciatura, isso desde 2005, por isso vocês precisam ter essa disciplina. Mas em que essa disciplina colabora, em que ela é importante para a formação? Porque isso, é lógico que com uma disciplina de 68 horas vocês não vão ter fluência na Língua de Sinais, né? Porque a gente sabe que para aprender uma língua a gente precisa estudar cerca de três, quatro anos e nós temos 68 horas para a disciplina. Então, vocês, a gente não tem o objetivo de vocês criarem influência na Língua de Sinais. O objetivo maior é para que vocês consigam lá, futuramente quando vocês estiverem em sala de aula, desenvolver um vínculo de professor aluno, para que esse aluno surdo, no caso na sua sala de aula, não fique só sob a responsabilidade do profissional, tradutor, intérprete de Libras, né? Porque a gente tem que pensar que o aluno surdo, ele é aluno da escola, então ele é seu aluno e a responsabilidade, se você tiver um aluno surdo em sua sala, é sua, certo? Então, esse é o principal objetivo. O que a gente vai estudar nas 6,68 horas? Com certeza, quando a gente vai estudar uma língua, a gente precisa também entender a cultura das pessoas que se comunicam por meio dessa língua. Então, a gente precisa estudar a cultura surda, a identidade surda e a gente vai focar muito também no processo de aquisição de conhecimentos, mais especificamente no processo de aquisição da linguagem escrita do surdo, certo? Então, no decorrer da disciplina, serão disponibilizados vários materiais, materiais riquíssimos, tem um livro que é Língua Brasileira de Sinais e um e-book, que o nome do e-book é Libras, essas são as principais fontes de estudos de vocês. É lógico que é importante que vocês leiam e estudem todo o material que está lá na plataforma, porque vocês vão precisar desse conhecimento, enfim, tanto lá na sua prática, quanto no decorrer da disciplina, certo? Nós temos, então, na disciplina, duas atividades. Uma atividade colaborativa e a outra atividade de pesquisa. Então, eu vou frisar um pouco mais essa atividade de pesquisa que vocês devem fazer ao final da disciplina. Durante todo, se vocês forem olhar lá, durante toda a explicação das normas para essa pesquisa, vocês vão notar que a professora grifou que não pode ser feito individualmente. Então, a pesquisa deve ser feita em grupo e o número de alunos no grupo vai ser determinado pelo tutor do polo. E aí, vocês vão a campo coletar dados sobre o processo de aquisição da linguagem escrita do aluno surdo. Então, vocês vão pesquisar, coletar dados por meio de questionário ou entrevista com profissionais da escola que já tenham trabalhado ou que trabalhem com surdos. E aí, vocês vão elaborar um texto e vão elaborar um seminário que será apresentado ao final do curso, ao final da disciplina. Nesse seminário, a professora estará presente para avaliar a apresentação de vocês. Então, vocês vão selecionar duas pessoas do grupo para fazer a apresentação do seminário. Isso não significa que os demais alunos do grupo estão dispensados, até porque eu acho que eu coloquei um número assim de aproximadamente 10 pessoas por grupo. Então, as 10 componentes, logicamente, devem estar presentes no dia do seminário. Porque ao final da apresentação, terá uma arguição, umas questões que serão elaboradas, serão feitas pela professora e não serão feitas somente para os dois componentes que estão explicando o conteúdo, mas para todo o grupo. Então, é dessa forma que a nossa disciplina vai ocorrer. É muito importante que vocês participem dos fóruns. Em todas as unidades de estudo existe um fórum aberto, é um fórum que tira dúvidas. E toda semana nós temos um chat. Nos chats, vocês vão poder conversar com a professora. E eu dou uma dica bastante importante, que é assim, o nosso único vínculo, a nossa única forma de conversar, dialogar, e o feedback que vocês podem me dar é nos fóruns e nos chats. Então, eu aguardo a participação de vocês nos fóruns, nos chats, todas as terças-feiras, das 19h às 20h. Qualquer dúvida, então, vocês podem colocar lá no fórum, que a professora vai respondendo diariamente. Eu quero desejar bons estudos e espero que vocês gostem da disciplina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto